MÚSICA 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 MoSí Y MÚSICA MÚSICA meterscido encerro r影 O Vasco, como glória do mesmo jeito, levanta o torcedor do Vasco em Cuiabá. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. A aplicação impressionante para o conjunto do Zan, o levantamento é para o Riascos. Riascos na ponta direita, Jorginho Marte vai para dentro da grande área. Riascos, rolou para o Márcio, passou para o Jorge Henrique. Márcio, 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 desde o Brasil, com a estrela na terra a brilhar ilumir. O Vasco! Jorge Henrique, número 11! O Vasco melhor no segundo tempo, o Vasco se percebeu! Teve muita calma, açucarada, para a pancala de Jorge Henrique! Para estufar a mulher de rubro negra! E abrir o placar no Maracanã, que gol faz o Vasco, Jorge Henrique! O primeiro dele com a camisa do gigante da corrida! Para o Vasco, zero para o Flamengo, fazendo valer o início melhor no segundo tempo. O Vasco tenta intimidar, ele parte para a cobrança, ele está bem desespalhado, encontrada, vai dentro do gizinho, se misturado. É o Vasco que mete o pé, vai embora, cruzamento, na ponta do goleiro! Rafael Silva, guardou! Tem bola, vai, vai, vai! Vamos todos, fratazes, coração! A cruz de mal é o meu perdão! Eu tenho nome do herói do português! Vai, 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 vai! Tu em meio só tu se bebe feliz Norte e sul, norte e sul, destit元気 Tu esperas na terra de Tiago Agora a classificação tá de novo na mão Rafael Silva sai do banco, faz história, mete na rede Explode a galera do Vasco da gama No atletismo é um braço, no remoto é se mortar. O futebol é um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo é um braço, no remoto é se mortar. Vai bater o remoto, Rodrigo. A bola está colocada na entrada da área. Ele pode fazer, é direto para o gol. A pontua ativa, Marlô! Vai bater o remoto, Marlô! Vai bater o remoto, Marlô! Vai bater o remoto, Marlô! O rosco do rosco do rosco! O rosco do rosco do rosco! O gol gritou, ganudo, torpedou, um vício! E o Petkovic cantou do lado! Não está no gol! Especialista é isso! Sabe, sabe muito! E o Rodrigo Maldão é como o Petko cantou! Um balaço estufando a grande do Flamengo! Empata o jogo! Explode a galera do Vasco da Gama! O trem bala da colina alucina! Pode vibrar, meu povo! O trem bala da colina alucina! Pode vibrar, meu povo! O trem bala da colina alucina! Aponto! 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 Atira! Aguardou! Tira o plástico! Tira o plástico em cima do Flamengo! Bota o Flamengo e bate no branco de novo! Um! E três! Outra vez! A galera do Vasco do Vaz! 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 O Júlio prometeu o jogo até 48, lá vem o Vasco. No atletismo é um braço, no tempo é o imortal. No futebol é um braço que unirá o Brasil Portugal. No atletismo é um braço, no tempo é o imortal. No futebol é um braço que unirá o Brasil Portugal. Vasco 1, Flamengo 0, Rodrigo de cabeça, Azaga parou, Rafael Vaz, livre. Chutou bonito e colocou o Vasco na mão. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu pendurão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da cama, tua cama se sofreu. Tua imensa torcida é bem feliz, Norte e Sul, Norte e Sul, neste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumindo o Vasco. No atletismo é um braço, no tempo é o imortal. No futebol é um braço que unirá o Brasil Portugal. No atletismo é um braço, no tempo é o imortal. No futebol é um braço que unirá o Brasil Portugal. O Vasco da cama ele mandou do Mendoza, deu primeiro passear no segundo avião. É para o Viascozinho, vai atirando de bloco, primeiro zagueiro, limpou, arrumou, ajeitou, apontou, tentou. Limpou de novo, chutou a bola, empurrada. Na boca do gol, Jorge Henrique, Mendoza, agora foi entrando, voltou para o Viasco. Milagre, não entrou, voltou a bola, Mendoza, de trás, Andrezinho, guardou! Tem bola na gente, vou comemorar o gol do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Grande Vasco, do Gigantão da Colina, o Tembala da Colina não para nessa estação. O Vasco, que tem São Januário, quer tirar o Maracanã também do Flamengo e vai conseguindo, gigante da Colina, Alucina, rala, 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 bengão, barato bom, barato bom, é do Vascão, o Corucomi, Manaus, o Placardes. Vascão vai bem, muito, muito bem, obrigado, Vascão da Gama, um, zero. Vascão da Gama, um, zero. A torcida que se anima, uma emendada do Vascão, bateu o goleiro, rebateu e tocou, vingou contra o do Wallace. Vascão vai comemorar o Vascão contra o do Wallace. O importante para o Vascão é que neste momento o trem bala da Colina não para nessa estação. Vascão, elimina o Mengão, nove jogos sem perder, três eliminações, expulsa o Flamengo do Maracanã até o fim do ano. Vascão, manda ver, manda quem pode, manda de novo para a freguesia, vai mais uma para o Livrinho. O Flamengo não se dá bem para o Vasco, só dá Vascão, arrebenta Vascão, arrebenta Vascão. Gol contra do Wallace, gol contra do Wallace, o segundo, o Vasco está de boa, o Vasco está de ótima. Está tranquilo, está favorável, eu quero ouvir o hino do Vascão, o hino do Vascão da gama finalista. Rala, 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 rala Mengão, barato bom, barato bom é do Vascão. O couro come em Manaus, o Vasco tritura, avassalador é a nona partida do Vasco em cima do Flamengo. O couro come o placar da Rádio Globante. Vai bem, obrigado, muito, muitíssimo bem. Vascão na decisão, Flamengo fora, Vascão da gama 2. Flamengo, zero. Está tentando, isso aqui é Vasco, isso aqui eu não estou brincando não, tá? Cadê esses grintinhos agora? Ei, não venha marcar território aqui não, meu amigo. Aqui é Vasco!